Bom pessoal, beleza? Agora a gente saindo aqui do pé do Cristo Redentor aqui em Poços de Calda. A gente vai estar retornando agora para casa. Passar aqui no centrinho de Poços de Calda. A gente já almoçou. Restaurante com comida gostosa. Feijoada gostosa, tem sabor a comida daqui. Passeamos um pouquinho ali embaixo, o bondinho que sobe. Tem manutenção. Tem uma trilha que sobe até o Cristo Redentor lá em cima, mas é muito rolê. Hoje está meio cheio por aqui. Então a gente vai aproveitar que agora é 15h20. Vou pegar a estrada devagarinho. Lá na frente tem umas fontes também. Vamos tentar parar lá para dar uma olhadinha. Mas é um lugar bem agradável de visitar. Centro turístico. Igual os caras de Poços de Calda. Passeio turístico. Passeio de bugue, passeio turístico. Demora esse mapa aí, hein? Demora esse mapa aí. Tá com o cabelo branco Pô, tá fechando tudo A 30 metros, dobre a direita Tá subindo Tá abrão Não, ok Puté, pai Ué, agora passou, voltou Dirija 4,4 quilômetros O tempo tá calor, hein Agora eu sei Tira a bolsa, tira a bolsa Abre a bolsa Tira a bolsa Praça do Renote Tira a bolsa Tira a bolsa Tira a bolsa Pneu que eu achei Esses pneus que tava atrás Coloquei na frente Eles estão muito cheios É os pneus Calibrador de pneu tem aí Tira a bolsa 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 Tira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL